Música Eu alcanço toda a confusão Me descapa da imunidade da minha solidão Eu alcanço toda a confusão Procuro encontrar um momento de paz Ah, 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 ah Um momento de paz Música Ah, 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 ah Um momento de paz Música Um momento de paz Ah, ah, ah Um momento de paz Música 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 Pociclar o meu passado, meu presente, meu futuro Pociclar o que sobrou pra mim Pociclar meu pensamento, que se tornou tão infiel Pociclar a minha ideia de ir pro céu E se tudo der errado, pois assim, vou aprender E vou dizer, se tudo der errado, pois assim, vou desistir E vou dizer, se tudo der errado, pois assim, vou desistir Por que?